E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é o meu canal sobre finanças e investimentos. E hoje, domingo, é o dia do quadro Glossário Financeiro. O quadro Glossário Financeiro eu criei com a finalidade de passar as informações básicas sobre os serviços financeiros para que não apenas você, que já me acompanha, relembre alguns conceitos, mas que também você convide seus filhos e familiares e pessoas que ainda estão engatinhando no mundo das finanças para aprender os conceitos que vão ser importantes para toda a vida. Beleza? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e marcar as notificações para receber os novos vídeos que eu postar. O tema de hoje é empréstimo e empréstimo pessoal. No Glossário Financeiro de hoje, eu vou falar um pouco sobre o significado de empréstimo e empréstimo pessoal no universo bancário. Bom, empréstimo. A palavra empréstimo significa aquilo que se empresta ou o ato de emprestar. No universo bancário, o empréstimo é justamente isso, uma quantia em dinheiro que é emprestada ao cliente, seja ele uma pessoa física, como nós, ou uma pessoa jurídica, como é uma empresa, pelo banco, a fim de oferecer a ele um valor que ele ainda não possui para fazer uma determinada coisa que ele queira fazer. Então, no caso dos empréstimos, não é necessário informar ao banco o destino que você vai dar para esse valor que você pega emprestado. Então, dessa forma, você pode utilizar essa quantia disponibilizada pelo banco da forma como preferir, para viajar, para pagar a conta, enfim, conforme suas necessidades. Esse valor emprestado, no entanto, se transforma em uma dívida entre o cliente e o banco. Por isso, ele deve ser devolvido em um prazo determinado, um prazo definido, acrescido de taxas de juros e algumas outras taxas que podem variar de acordo com o tipo de empréstimo tomado e de acordo com a própria instituição financeira. Já o empréstimo pessoal, também conhecido como crédito pessoal, é uma modalidade de empréstimo oferecida aos clientes que são pessoas físicas, nós, pelos bancos, pelas instituições bancárias. Alguns correntistas, inclusive, já possuem linhas de crédito para empréstimo pessoal pré-aprovada, está lá no banco, você tem limite de tanto, sei o quê, e pode utilizar quando quiser. Assim como o cheque especial, o empréstimo pessoal pode ser utilizado para quem precisa de uma quantia de dinheiro para as mais diferentes finalidades. A vantagem do empréstimo pessoal em relação ao cheque especial, que a gente falou aí nos domingos passados, está na diferença da taxa de juros vinculada ao crédito, a esse empréstimo, que normalmente é muito mais baixa do que a do cheque especial. Apesar de ter essa vantagem em relação às outras formas de empréstimo, é preciso contratar e utilizar o empréstimo pessoal com cautela e atenção, para evitar problemas futuros e afastar a possibilidade de gerar uma grande bola de neve de endividamento que complicaria a sua vida financeira por anos e anos. Então, a maneira simples de evitar tomada de empréstimos pessoais para situações emergenciais é você manter, criar uma reserva em dinheiro para momentos de necessidade, que é a que eu chamo de reserva de emergência. Dessa forma, você fica livre de juros, de taxas e livre de uma dívida de um possível empréstimo. Então, é muito importante que você entenda que a forma de fugir desse tipo de necessidade de empréstimo para situações emergenciais é isso, constituindo a sua reserva de emergência. E o que eu sempre sugiro é que você monte uma reserva de emergência entre 6 e 12 meses a sua renda mensal. Beleza? Então, era isso que eu queria falar hoje no Glossário Financeiro, sobre empréstimo pessoal e sobre como evitar utilizar. Se você gostou, inscreva-se aqui no canal, marque aqui o sininho para receber as notificações e, principalmente, entre lá no blog de valor.com.br para se inscrever na newsletter e receber dicas de finanças e investimentos diretamente no seu e-mail. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí